Olá amigas e amigos, hoje aqui na Bermuda está muito frio, a temperatura vai chegar aos 12, então resolvi a fazer feijão guisado com entrecosto e a ver mostrar-vos como é que é fácil o meu feijão. Também quero falar aqui um pouco a respeito do meu Facebook. Eu criei o meu Facebook em 2003 e ao longo do tempo foi um pedindo amizade e eu cheguei ao limite de 5.000 amigos. Sabem que o Facebook no limite são 5.000, não aceitam mais. E então eu abri outro Facebook também com o mesmo nome e ao longo do tempo também foi-me pedindo amizade e já chegou aos 5.000. Tenho muita pena de não receber mais daqueles que estão pedindo para serem minhas amigas. Mas é assim, eu tenho um grupo que se chama Sabor dos Açores. Se quiserem ir lá para serem um membro do meu grupo, podem ir pedir no meu grupo e eu venho aceitar. Porque o que eu ponho nas minhas páginas é apontar-me no meu grupo Sabor dos Açores. E também tenho uma página que se chama-se Cozinha Regional dos Açores. Também se quiserem ir lá, podem ir porque há público que todos podem entrar. Eu peço desculpa de todos que estão pedindo amizade, mas é assim, o Facebook é a que manda. O limite é só 5.000. Portanto, eu já tenho 5.000 numa página e 5.000 na outra. De vez em quando sai alguém das minhas páginas de Facebook. Então, quando sai alguém, é por sempre alguém que tem espera para entrar. Portanto, é assim, se quiserem ir para o meu grupo Sabor dos Açores, é só pedir para serem membros, podem ir fazer uma visita à minha página, Cozinha Regional dos Açores. Ok? Vejam-os. Para fazer esse feijão guisado com intercosto, tenho aqui feijão que é tipo cozente. Feijão vermelho. Eu gosto de cozer em casa. Eu compro o saquinho de feijão seco e eu cozo em casa. Tenho aqui 2 xeris caseiros, salsa picada, 1 knurro de galenha, 1 colher de súpa de vinagre de cheiro, alho picado, clura, pulpa de tomate, 1 pitada de canela, 1 cebolla picada de abjude. Tenho aqui banhe de porco amarela que foi de casela que é fixe. Eu sempre arrumo uma banha. É muito bom para pôr-me feijão. Tenho aqui também azeite. E aqui tenho o intercosto. E tenho 3 bocadinhos de chancre de porco. Eu tinha ali na frisa, então vou usar. Temperei com um pouco de alho e pimenta. Fechou, não pôr sal porque a minha pimenta já é temperada. E aqui na panela vou pôr-me o azeite. A banha de porco amarela. Eu aproveito sempre a banha. Quando eu faço a casela, eu põe no frigorífico. É muito bom para pôr em feijão. A banha de porco amarela. Passo a deixar fogar aqui um pouco. Durante mais ou menos uns 2 minutos. 2 minutos depois, vou juntar aqui o colorado. Uma pitada de canale. Uma pimenta de canale. Uma colher de supa de vinagre. Para descer. Quem não quiser usar vinagre, uso de vinho branco. Mas a gosto é do sabor de vinagre aqui no feijão. Faz toda a diferença. Um pouco de canale e um pouco de vinagre. Agora vejo juntar aqui o entrecosto. Como viram, eu não usei pimenta no refogado porque eu temperei o entrecosto com pimenta e óleo. Tenho aqui esses chocreszinhos cá, acima do pecado porco. Eu gosto de rouer esses docezinhos. Pronto, isso agora eu vou puxar aqui um pouco. E também vai precisar o xeriz. E agora eu vou deixar puxar um pouco. Depois de puxar mais ou menos uns 5 minutos, eu vejo juntar um pouco de água. E haver eu que dizer, este é o entrecosto em pouca e água. A maneira que vou precisando, vá sujeitando. Devejo juntar também o quenor. Pronto, vai-se cozer em lume bachem. E aí depois é monstro. O nosso entrecosto continua a cozer. E vem para juntar o feijão. O entrecosto está quase cozido. E como outro costume, esquece-me sempre de mostrar os ingredientes tudo. E esquece-me de mostrar duas batatas. Que eu vejo juntar aqui. E também tenho o macarrão para juntar no feijão. Deixar cozer a batata e então depois juntar o macarrão. O feijão. O entrecosto e a batata já está cozido. Agora vejo juntar o feijão. Que me veem. Eu gosto que o feijão abra. Eu não gosto o feijão inteiro. Vou juntar a água. Vou levar o macarrão. Vou levar o macarrão. Agora vou deixar ferver. Então juntar o macarrão. Vou juntar de vez a salsa. Pronto. Agora vou deixar levantar a fervura. Já está fervente. Vou deixar levantar a fervura. 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 E agora é aqui, vejam-lhe estar em cozinhar o macarrão. Eu não ponho muito, é só cozinhar. Pronto, agora é só deixar cozinhar o macarrão. O nosso feijão guisado com entrecuste está pronto. Vai pagar o linho, vai tapar e o macarrão acaba agora de cozer. Está em delícia. Aqui está o nosso feijão vermelho, guisado com entrecuste, que é uma delícia. Preocupem-lhe o nosso pãozinho de milho fresco, que é cozinhar. Muito bom, hoje está frio, vai saber muito bem. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí